Estou à beira de um curto circuito Estou sofrendo a cada minuto Coração batendo a mil e chamando por você Colo de menina, fazendo a diferença, volume 5 Desde o dia em que você se foi Coração não sabe mais o que é amar Só você pra dar a minha vida A direção, farol no mar Aqui bate o coração E chamando venha mais Essa minha solidão E por tantas aventuras Só eu que não me vi Indo embora de você Estou à beira de um curto circuito Estou sofrendo a cada minuto Coração batendo a mil e chamando por você Estou à beira de um curto circuito Estou sofrendo a cada minuto Coração batendo a mil e chamando por você Estou à beira de um curto circuito Estou sofrendo a cada minuto Coração batendo a mil e chamando por você E por tantas aventuras Só eu que não me vi Indo embora de você Estou à beira de um curto circuito Estou sofrendo a cada minuto Coração batendo a mim E chamando por você Estou à beira de um curto circuito Estou sofrendo a cada minuto Coração batendo a mim E chamando por você Estou à beira de um curto circuito Estou sofrendo a cada minuto Coração batendo a mim E chamando por você Estou à beira de um curto circuito Estou sofrendo a cada minuto Coração batendo a mim E chamando por você Falou-se, menina Fazendo a diferença